Nasser, bem-vindo, a gente pegou aqui, você já estava entrando no Internacional aqui, que é a área do Nasser, o Serginho falando sobre a Sanji, mas eu queria começar perguntando para ti sobre essa confissão do Trump de que, na verdade, o que eles queriam mesmo era o petróleo da Venezuela. O que você achou disso? Não é novidade para ninguém. Estados Unidos, veja só, acho que tem algumas coisas interessantes. Os Estados Unidos não escondem, não é só o Trump, nunca esconderam os seus interesses estratégicos mais importantes, mais essenciais. Essa questão do petróleo, ela entrou formalmente, formalmente, na agenda de segurança nacional dos Estados Unidos. Eu vou enfatizar que eles veem como segurança nacional, não segurança internacional. Durante o governo do Jimmy Carter, então, quando houve a guerra Egito-Síria com Israel, na sequência, em 78, 79, os países produtores de petróleo, o PEP, segurou a produção. Deu uma recessão mundial. Foi um choque tremendo. Naquele momento, Jimmy Carter declarou e está em vigência o documento de segurança nacional, dizendo, No caso lá, era o Golfo Pérsico, e qualquer região do mundo que tenha petróleo e que coloque em perigo a produção ou a circulação, isso afeta diretamente a vida econômica e social dos Estados Unidos. Se afeta a vida econômica e social dos Estados Unidos, afeta a segurança nacional. Ponto. É isso. Tanto é que o ano passado, agora já deu uma arrefecida, o Biden sinalizou aproximações com a Venezuela, o que estava num momento muito dramático, a guerra da Ucrânia. E eles, sem meias palavras, não, precisamos resgatar essa aliança. Então, o petróleo, apesar de ainda, quer dizer, apesar de o petróleo ter caído em importância relativa na economia norte-americana, ainda ele é um grande motor da economia norte-americana, das grandes empresas norte-americanas, portanto, daqueles que influenciam a política externa dos Estados Unidos. E é por esse motivo também que o Oriente Médio sempre está no radar de dez intervenções armadas dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, nove no Oriente Médio. Cheio de base militar lá, tudo. Então, portanto, a Venezuela, ainda mais que está aqui do lado deles. Então, é um assunto de segurança nacional norte-americana. Ô, Nasser, eu estive lá na faixa do Orinoco fazendo uma reportagem, e aí eu perguntei para um técnico venezuelano da PDVSA, eu perguntei assim, mas eles dizem que o petróleo daqui é ruim, que ele é muito pesado. Aí ele falou, é, mas o que eles não dizem é que a tecnologia está mudando muito rapidamente. E o processamento do nosso petróleo pesado vai ficar cada vez mais barato. Então, daqui a pouco, tudo que tem aqui na faixa do Orinoco, que é simplesmente a maior reserva planetária de petróleo, vai se tornar comercialmente viável, não apenas lá do lago Maracaibo, onde começou a exploração do petróleo. Então, esse é um dado a ser considerado. Apesar da transição energética, o consumidor americano, se o petróleo bate em 4 dólares o galão, ele muda de partido, ele vota até no Partido Comunista. Não, não. Não é isso, Reginaldo? É isso. Não, é isso. Então, os Estados Unidos têm diretrizes aí muito claras dos grandes assuntos. Mas, se me permite, eu peguei o final da fala do Sérgio e do Azenha sobre o Partido Democrático. Eu não vou discordar, eu vou relativizar. Inclusive porque voltei de Cuba agora sábado, fiquei lá 10 dias. Ah, eu quero saber, quero saber tudo sobre Cuba também. Está feia a situação lá, está triste. Então, eu voltei de Cuba, fui lá para um congresso, aliás, 200 anos da doutrina Monroe. Então, teve um congresso lá e conversando com as pessoas, que é uma assuntos, acho que aqui, eu me espantei, eu não tinha dimensão, da importância, no sentido positivo, que teve o Obama para eles. Porque você tem questões, vamos dizer assim, mais de médio e longo prazo, e tem questões de curto prazo. Questões de médio e longo prazo, ou grandes questões, obviamente o Obama, ou qualquer outro, ou partido democrata, não vai acabar com esse bloqueio. Mas ele vai, dentro dessa faixa, relativizar. Então, quando o Obama entrou, o Obama relaxou muitas medidas. Aprendi lá com eles, eles me mostraram números. Por exemplo, de envio de dinheiro dos cubanos para Cuba, hoje você tem mais de 4 milhões de comunidade cubana nos Estados Unidos. Então, ao lado do turismo, são as duas maiores fontes de recurso para Cuba, que é dinheiro dos imigrantes, e turismo. E o Obama também havia relaxado a questão de turismo, de viagens, etc. E o Trump apentou, apentou tremendamente. Bom, veio o Biden. E aí o Biden? Todo mundo esperançoso, não foi o que se esperava. Não chega a ser o Trump, mas mudou um pouco. Qual é a questão do Biden? Isso tudo que eu estou dizendo para vocês, eu aprendi lá, ouvindo os próprios cubanos. A questão do Biden é o seguinte, o Senado, 50-50 senador. E um senador democrata, que é cubano, contra o regime de Cuba. Que é o Bob Hernandes, Bob Menendez. Então, o Biden está na mão desse cara. Então, ele não movimenta. Então, eu estou dizendo isso para aproveitar e entrar também num tema que, às vezes, a gente aqui no Brasil, politicamente, estou dizendo, nem acadêmico, não trabalha muito bem. Hoje, o Partido Democrata, embora isso que a Zé tenha dito, no final das contas é isso, as intervenções, tudo. Só que dentro do Partido Democrata, comparativamente ao que era, segundo alguns dados, é a maior bancada de esquerda que tem desde o Franklin Roosevelt. Não tinha uma bancada de esquerda dessa. Que é o grupo ali em torno do Benny Sanders. Então, ou seja, é uma luta dura, tudo. Mas eu acho que também a gente tem que, o Brasil aqui, o governo, tem que jogar esse jogo, quer dizer, tentar articular com esses setores. Porque, se a gente lembrar, o Biden tomou aquela decisão em relação à eleição do Brasil, etc. Mas quem iniciou isso foi o Sanders. Dentro do Partido Democrata. Começou um grupo de esquerda, que, inclusive, receberam o Lula lá muito bem. Eles pressionaram. O Biden foi na pressão. Foi por livre e espontânea vontade, não. O Biden é o setor, dentro do Partido Democrata, era um setor mais à direita do Partido Democrata. Menos, mais à direita que o Obama. Então, ele foi pressionado. Então, isso é um elemento importante para estar, vamos dizer, fazendo esse jogo dentro dos Estados Unidos. Eu acho que esse jogo lá dentro é importante. Para tentar as frestas, as mínimas fissuras, etc., para entrar. Então, relacionando com o Cuba, a época que estava lá com o Obama, você tinha a liberação, me parece, até 2 mil dólares. O Trump jogou por 300 dólares ao mês. Perpou, afrouxou. Então, eles veem a diferença. E ouvindo. Eu ouvi tanto de professores intelectuais como gente na rua. O guia. O guia falou, é, o Obama, tal. Então, ou seja, isso eu acho que é um exemplo desse jogo que tem. Mas, de toda forma, é um momento é um momento muito duro lá em Cuba. É um fator que eu, inclusive um professor vem aí em setembro, um amigo meu lá, em enfatizar mais essa questão de guerra econômica. A gente fala pouco. A gente nem fala guerra. Eu estou falando em guerra. que provoca até mais consequências, piores consequências do que a guerra bélica. Ela é mais silenciosa, não tem estardalhaço, mas ela mata para burro. Ela mata no mundo inteiro. E os Estados Unidos é um primor. Os Estados Unidos, isso aí, sempre fizeram. e Venezuela, Cuba, agora, tentaram fazer com o Irã, fizeram com o Iraque, fazem com todo mundo. Estão tentando fazer com a... Estão fazendo com a Rússia, mas aí é outro jogo. Enfim, eu acho que esse lado do econômico também deve chamar mais a nossa atenção também pela violência do econômico. Então, criou-se essa ideia que o econômico é soft power? Soft power, caramba! É tão mais hard power que é tanque e míssil. E os Estados Unidos usam isso. E, infelizmente, ainda tem um poder grande. Portanto, é um crime que se faz lá contra Cuba. Um verdadeiro crime. E acho que aqui o Lula, eu acho que a gente precisava mobilizar mais em torno disso, porque precisa de uma grande ajuda internacional. E colocar gente grande nisso. China, grande poder. Mas é isso. Professor, farei uma observação específica de Cuba na política americana. O senhor sabe que Cuba ocupa um espaço muito específico dentro da política interna dos Estados Unidos. O Trump ganhou lá de 51, 51 a 49 do Biden na última eleição. É um Estado muito importante. É por isso que o Biden não pode se arriscar. A mudança que o Obama fez aconteceram principalmente no seu segundo mandato, quando ele já não ia mais concorrer. Então, o Biden, ele hoje tem muito cuidado com a Flórida, porque ele é candidato à reeleição. E o Trump conta com uma vitória na Flórida como ele venceu a última eleição na Flórida por uma margem muito pequena. Então, os democratas trabalham muito para virar alguns desses Estados-chave numa eleição que vai ser muito disputada. Então, assim, muitas vezes a política externa americana, especialmente em relação à Cuba, muitas vezes fica submetida a interesses paroquiais, como você bem como você bem apontou no Menendez, né? Então, assim, às vezes questões paroquiais da política local acabam afetando o massacre que os Estados Unidos têm feito contra a Cuba. Perfeito. Olha só, queria mudar um pouquinho de assunto, trazer aqui um vídeo da visita de ontem da presidente da Comissão Europeia, alemã, Ursula von der Leyen, e vou passar aqui um trechinho, depois crio os comentários do professor Reginaldo Nasser sobre o que significa a presidente da Comissão Europeia aqui no Brasil, mas olha só o trechinho. Pegui, fará o uso da palavra a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Muito obrigada, presidente Lula, e muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui na Brasília e, indeed, presidente Lula, você trouxe o Brasil de volta para onde ele lhe cabe como um player internacional importante, um líder no mundo democrático, e eu estou aqui para lhe dizer que a Europa também voltou. A Europa voltou ao Brasil, a Europa voltou na América Latina, nossas regiões não são apenas parceiros naturais, mas são parceiros por opção. e é chegada a hora de levar a nossa parceria estratégica a um outro nível. Nossa parceria, evidentemente, também vem com novos investimentos. Já debatemos isso em nossa conversa bilateral. A União Europeia já é o principal investidor na região e é um grande prazer anunciar que nós vamos aumentar esse investimento através do Global Gateway, que é o nosso plano de investimento internacional. A União Europeia vai investir 10 bilhões de euros na América Latina e no Caribe e este é só o começo, porque isso vai ser complementado por investimento privado e pelas contribuições dos Estados-membros. Nós debatemos vários tópicos. Aí chega só um trechinho. E aí, Nasser? Acho que, em primeiro lugar, a presidenta da comunidade europeia tem, em relação à guerra da Ucrânia, ela tem um discurso muito duro. Ela tem... Ela é uma das que apoiou, apoia integralmente a ajuda militar e até, às vezes, participação, que seria da OTAN, não é do fórum dela, mas, obviamente, tem influência, no conflito. Ela tem... Quando ela falou a Europa voltou, eu... Na cabeça dela está em relação à questão militar da Ucrânia. Não sei se ela falou na sequência. Eu acho que, como está em visita, ela não falou. Esse é um ponto. E, portanto, mais alinhada aos Estados Unidos. Bastante alinhada aos Estados Unidos. Em segundo lugar, gostando ou não, eu acho que isso está se transformando num consenso internacional, principalmente para a Europa e Estados Unidos. Gostando ou não de todas as declarações e ações do Lula, tem que respeitar. Eu acho que é isso. Quer dizer, precisa do Brasil e precisa desse Brasil do Lula. Então, isso é um... Ela não está fazendo floreia, não está fazendo retórica, não está fazendo ecologia de nada. É reconhecimento. Aquilo aí que na esquerda a gente sempre falava, agora infelizmente sumiu. Eu sou da velha guarda. Correlação de força. Preciso do Brasil. Isso é fato. Isso aí está se transformando. Com todas essas declarações do Lula, a questão da China, da Rússia, ele é muito bem recebido por todos os países, todos os governantes europeus, sem exceção. Nenhum. Então, acho que é um reconhecimento e é indiretamente um reconhecimento da liderança do Brasil e da América Latina. Porque quando ela está falando de América Latina, Caribe e tal, ela está se remetendo ao Brasil inserido nisso e que é uma referência pelo tamanho, pelo tamanho da economia, da infraestrutura e, repito, pelo ativismo do Lula. Agora, feito isso, o barco vai correr, vai ter negociações, sempre essas negociações são muito complicadas. O Lasanha falou corretamente das questões para o que há nos Estados Unidos, também tem na Europa. As questões agrícolas e as comunidades, produção agrícola, França, Bélgica e tudo que tem influência nisso. E aí tem todo esse problema de comércio que vem com cláusulas, por vezes, restritivas. Mas ela se vê. Ou seja, voltamos ao normal da política internacional. Isso que é importante. Idas e vindas, aproximações, etc. Mas, afinal das contas, o que eu quero dizer é assim, o Brasil, contrariamente ao que muitos comentaristas e a mídia corporativa em geral e tudo acham, contrariamente a isso, o Brasil está gozando de um agora enorme prestígio. Sem reconhecimento. Ainda quando há divergência, é um reconhecimento de importância. e o Lula eu tenho gostado cada vez mais. Não baixa a bola, não. O Lula não está fazendo média, não. Ele deu o recado para ela, não está aí no trecho, deu o recado da questão da Ucrânia. Ele é contra, absolutamente contrário a essa ênfase militar no conflito. A comunidade europeia deveria fazer outra coisa. aliás... Professor, o Lula também disse, condicionou o acordo da União Europeia com o Mercosul a retirada de uma proposta sobre as compras governamentais do Brasil. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Zé, eu não vi isso. Então, eu não... Quando eu estava viajando, aí tu não acompanha muito bem isso, não. Então, não saberia dizer, precisaria eu ver com mais atenção. Eu sempre quero falar... Pode falar. Ele condicionou, ele disse o seguinte, nós queremos fechar o acordo da União Europeia com o Mercosul até o final deste ano, mas uma coisa que a gente não aceita é obrigar, dentro do acordo, que as compras governamentais do governo do Brasil, que o Brasil não tenha soberania sobre as suas próprias compras governamentais, dizendo Lula, porque eu preciso disso para incentivar a indústria, a média indústria brasileira. Não posso ter a obrigação de comprar da Europa... Claro! Ótimo! Ótimo! É isso aí, mano! É isso que eu estou dizendo dessa negociação duro. Ou seja, eu acho o seguinte, eu sempre falo isso, na política... Eu até repeti aqui no programa, se há uma área que não tem estelionato eleitoral, falei brincando, é a política externa. Não tem. Porque você tem metas, princípios, não é... Você não está agindo a palpa delas, age de um jeito aqui, muita gente fala... Ah, é pragmático. O pragmático é sempre relativo, porque às vezes o pragmático ele faz para ir levando a curto prazo. Eu não acho que é só... Ele é pragmático e é estratégico. Estratégia você olha mais além. Tática e estratégia. Então, o pragmatismo, eu acho, da política externa do Lula é tática, não é estratégia. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, se... Isso que você acabou de dizer, e está dentro dos princípios. Quer dizer, é assim um princípio de política industrial, brasileira, desenvolvimento e tal. Não vai se abster disso para ganhar eventualmente um favorzinho aqui da comunidade europeia. Então, eu acho que está muito... Está tudo muito claro a política externa brasileira e muito firme. Eu estou achando bom isso. não tem hesitação. Porque, às vezes, você hesita. Onde saiu a matéria do Jamil? Um estardalhaço de nada. Barulho por pouco. Veja, o Jamil é um jornalista sério. Precisa parar um pouco com isso. Uma coisinha de nada. Primeira página da UOL. Divisão dentro do governo brasileiro. Imagina divisão do governo brasileiro. Veja, aí pode até falar o contrário. Diplomacia brasileira, o Lula é... essencialmente presidencialista. Quer dizer, está na mão do Lula. E deve estar. Não estou criticando, não. E deve estar. E é isso. É uma coisinha que acho que é divisão. Se eu precisar ver de grandes questões, qualquer coisa ali no Fórum Internacional, uma coisa... Não tem divisão nenhuma, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Tinha divisão. Era do Bolsonaro, que ele não sabia para onde ia. só sabia que era aliado do Trump. O resto não sabia mais nada. Vai para lá. I love you, Trump. Lembra? Ele falou... O Trump era a estratégia dele. O resto não tinha nada. Aproxima da Rússia, afasta da Rússia, vai para lá, vai para cá. Não, do Lula, não. Muito... muito clara, muito objetivo, setores todos articulados. Tem desarticulação, Ele vai procurar articular a questão ambiental, climática, para dar um rumo. Claro, é natural que tenha tensões, mas não agir duplamente, contraditoriamente. Então, sinceramente, se fosse para ter... Eu estou gostando muito. Estou achando muito bem. até além do que eu esperava. Lula e Celso Amorim, não é? Professor? Lula e Celso Amorim, não é? O Celso Amorim que você soubeu. Claro, claro. Não, mas aí eu acho o seguinte, o próprio Lula falou isso várias vezes e eu concordo. Ele disse com todas as letras, quem dá é o presidente. Celso Amorim, o ministro vai fazer o que ele... Claro que o Celso Amorim tem um conhecimento, tem. Experiência, claro. Tudo isso aí ilumina. Mas o vamos aqui ou não vamos, a decisão é dele. Então, tem uns textos muito clássicos falando do Macavel, do príncipe. É assim, o Macavel deu o conselho para o príncipe, mas quem decide é o príncipe, não é o Macavel. O Macavel queria influenciar. Então, é isso. É o Lula. O Lula tem tino político, tem percepção. Quer dizer, vamos ser assim na Ucrânia. Aí sim, como é que estrutura isso, como é que se articula o Celso Amorim. Mas, eu lembro sempre o seguinte, sem nenhuma crítica, o Celso Amorim, a gente, todo mundo esquece, ele foi ministro, você lembra de quem? De quem que o Celso Amorim foi ministro? De relações exteriores? Está vendo? A gente nem lembra. É o tempo. A Zenha lembra. Não foi? O Lula, não foi? Não, não. Aí não. Do Fernando Henrique? Não, do Itamar. Ah, desculpe, Itamar. Você deu bola. Itamar. Itamar. Ninguém lembra. Não, é natural. Eu estou falando isso, porque é natural, porque ninguém lembra. E o Lula viu lá, tal. Ele não era, e o Amorim falou isso, ele não era ligado ao PT, não era ligado à esquerda. O Lula viu que ele é um cara, ok, tinha boas posições de desenvolvimento, cientista, conheceu ele em Londres, ele era embaixador em Londres, não teve lobby, não teve nada disso. Ele viu, qualificado na diplomacia, pessoa inteligente, articulada, só que o Lula falou, é isso aqui. Mas, ele, portanto, ele se inseriu dentro da política do Lula. E hoje ele está muito bem inserido. Hoje ele está à vontade, não precisa ficar pautando, ele está há muito tempo à vontade para falar a coisa. Quem estava era o Marco Aurélio, aí sim, o Marco Aurélio que era o cabeça aí política, ele sim, o cara do movimento social, movimento político, tudo, não é? Mas, o político exterior brasileiro é ideal. Olha, eu acho que isso aí ainda vai, vai ter sim repercussões muito boas, vai evoluir, vai evoluir pela dimensão do Brasil. E por quê? O dia eu escrevi um artigo sobre isso, por quê? Contrariamente aos articulistas que estão escrevendo, inclusive jornalistas da Folha, tudo brigaram comigo, é, porque é o seguinte, eles dizem, ah, é anacrônica, quando começou o governo. Esse era o argumento. Voltar com aquela política, o mundo mudou. Bom, qual é o meu argumento? Se mudou, mudou mais favorável para esse tipo de política, por quê? O sul global cresceu. Quer dizer, quem era a China lá em 2004, 2005, 2010? Quem é a China hoje? Indonésia, Índia, África do Sul. Veja, os BRICS vão passar, já estão passando, passaram o bloco ocidental. Vietnã. Vietnã. projeção do FMI, dos 10 países que vão ter maiores economias, PIB, o ano que vem, primeiro lugar, China, vai passar os Estados Unidos, segundo o FMI, segundo os Estados Unidos. depois lá no meio está Brasil, está Indonésia, está Índia. O mundo mudou. Mudou, mudou, mas é favorável, não o contrário. É que esse pessoal não enxerga além de Europa. É Europa e Estados Unidos, Europa Ocidental e Estados Unidos. O mundo mudou completamente, economicamente. Então, mesma coisa, a gente falava assim, aos não alinhados. Então, movimentos não alinhados eram lá na década de 50 e 60. Movimento muito importante, só que os países não tinham poder. Era o Egito, a Indonésia não tinha poder, o Egito lacunasse e tal. Tinha uma posição política importante, política sim, mas não tinha força. Hoje, todos eles são fortes. Aí é que está a história. Forte economicamente e militarmente. Eles não podem falar mais o que eles querem no mundo. e o teste veio com a guerra da Ucrânia. Por quê? Porque todo esse bloqueio, todas as ações econômicas muito intensas, nunca se viu isso. E o que que fez? O impacto não foi grande. Aí é que está a coisa. E não seguem eles. Outro dia, houve um articulista americano do mainstream, diz assim, Biden, desiste, você não vai conseguir trazer Brasil, esse pessoal, para fazer o que você quer. muda a política. Não era a gente esquerda falando, não, é o Farid Zakaria. Você precisa ser mais flexível. Farid Zakaria é da CNN, Newsweek, mainstream. Esses países não vão vir atrás de você. Esquece. É outro mundo. É outro momento. Então, as pessoas precisam enxergar. São tendências. O Gramsci tem uma fase famosa, que ele faz lá, o velho não morreu e o novo não nasceu ainda. Então, claro que os Estados Unidos é poder, sem dúvida, a OTAN, isso tudo, mas não é mais nada disso do que era antes. As comparações com Guerra Fria também não procedem no sentido contrário. Os Estados Unidos não dependiam da Rússia. Os europeus não dependiam da Rússia economicamente. Os europeus dependem da China. Qual é o maior parceiro da Itália? China? Alemanha? Tudo China. Então, o inimigo, vamos dizer, eles dependem do inimigo. É uma situação sui generis. O próprio Estados Unidos depende. Entendeu? Então, as coisas mudaram, como depende do Brasil. Depende por vários motivos. Então, essa dependência desses países colocou numa situação mais complexa. global se mantiver mais unido, articulado, as coisas vão mudar, estão mudando. Eu lá em Cuba defendo o Lula de colocar Cuba nos BRICS. Urgentemente. eu vejo esse momento, transição. Inclusive, lá em Cuba, eu entendo, como os Estados Unidos estão ali, eles não veem muito isso, eles estão muito pessimistas. Com razão. Estou tirando a razão deles. Mas eu tentei mostrar isso. Tem a China, tem saída, tem possibilidade de equilibrar mais ou menos esses poderes. E o Lula está nisso, não está confrontando ninguém, não confronta a Europa, não confronta os Estados Unidos. Mas não baixa a cabeça e não segue o que eles dizem. Isso que eu acho que é importante. E tem que manter, sei que o Azanha falou da questão com a Europa importante, é um elemento fundamental. Pode ser um detalhe, mas um detalhe importante. eu vi que você postou um videozinho até de um cubano elogiando o Lula. Como está o clima ali em relação ao... Todo mundo. Não, o Lula tem mais voto em Cuba que aqui. Estou sendo sincero, tudo, você vai, eu e eu gosto de andar livre na rua. Vou conversando com todo mundo. Conversei com todo mundo. Vou para a rua. eu estava andando lá em Cuba, estava vendo a minha mulher, média de 12 quilômetros para pé por dia. Teve um dia que eu andei 20 dentro de Havana. 20 quilômetros. Andei, 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 andei. É 100%. A fala é Lula. Inclusive, encontrei lá, peguei carona, estava uma chuva, um negócio assim, aquele, um motorzinho que eles andam lá e dei lá um dinheiro para o cara, o cara deu carona para a gente. E foi conversando, eu vi que o cara elogiou o Lula, mas não tão empolgado. Eu falei mal do Bolsonaro, ele concordou, veio assim. Testemunho de Jeová, os dois. Cara, tem lá testemunho de Jeová? Pouco. Eu, pouco. Pelo menos, sério, é pouco. Mas, enfim, encontrei dois lá. Não, é uma boa, eles conversando, é uma boa em Brasil, Lula. Sabe da importância. E lembra, vim arroz, frango, que tudo Brasil, para Cuba. Não, Lula é unanimidade. Unanimidade, coisa impressionante. Então, eu acho que é isso, tem que desfrutar desse, dessa percepção, né? E foi espontâneo, esse rapaz, esse senhor. Ele me viu e veio, e ele é, ele é um dos músicos ali do, porque tem dois Buena Vista, ele é do Buena Vista. Estava numa praça lá. E aí ele veio e falei, manda ver aí. Mas todos os outros, todo mundo, todo mundo. Pois é. Isso dá orgulho mesmo, porque é mostrar quem tem solidariedade, quem tem, está olhando, está olhando para outros países. Mas eu estou, tomara que eu, eu nunca sou otimista, eu estou otimista com essas coisas. do Brasil, da Rússia, China, tal, do bloco, porque é briga de gente grande. Não pode, no discurso não adianta nada, tem que ser coisa pesada. Como a Rússia fez com Cuba, na União Soviética, revelar os carros que tem lá, baixar da Rússia, é um negócio, convencer com vários taxistas, mais ou menos da minha idade, foram alfabetizados, se aprenderam russo, foram estudar na Rússia, quer dizer, como é que você vai fazer? O cara fez engenharia, o cara fez medicina, o cara tem educação, tem isso, tem coisa material. Eu lembro muito que aconteceu isso do Iraque com os palestinos. Eu tenho milhões de críticas ao Saddam, ditador, você conversar com os palestinos, foi o governo que mais ajudou materialmente o palestino. Dava a bolsa de estudo, formou, ajudou economicamente, foi o único governo árabe, que eu fiz isso. Era um governo secular, né, não é, Reginal? Professor, um governo secular, tinha mulher no ministério, a gente fala mal. sim. Ah, ele era, claro. Tem algumas coisas também do Saddam. Sim, sim, sim. Não, o Saddam foi no limite, os Estados Unidos colocaram nele, para derrubar mesmo, acabou com o Iraque. Mas é isso, só para finalizar as coisas do Iraque. Você vê, saiu um dado, recentemente, da Brown University, que é top dos Estados Unidos, é de assustar. Eles têm um projeto, que é The Cost of War, os custos da guerra. Super detalhado, você entra lá no site. eles atualizaram, em 20 anos de guerra contra o terror, 900 mil pessoas mortas diretamente, e 4 milhões indiretamente. Ninguém dá repercussão para isso. Um bando de assassino, bando de assassino, criminoso, genocida, matar 4 milhões de pessoas. Aí fala aqui que, ah, não pode confiar num governo ditador, do Putin, e governo assassino. Pode? Professor, esses 4 milhões incluem as vítimas dos bloqueios econômicos? Isso, isso, é, inclui. Inclui a repercussão, por exemplo, que dá na área de saúde, alimento, então doenças, é um estudo muito, muito, muito detalhado, muito cuidadoso. Até o Washington Post, deu. Ah, mas a Folha, Estadão, não dá. Até o Washington Post, dá. Mas esses outros não dão. Pois lá, não muito destaque, mas deu. Deu lá uma matéria, tal, saiu. É assustador. E ninguém relaciona isso com essa credibilidade, democracia, pode ser democracia para eles e ser assassino. A Grécia não tinha democracia, não escravizava os outros? Então, democracia para uns, escravidão para o outro. Essa que é a realidade. Ninguém pauta isso. Então, na hora de sentar na mesa, tem que falar isso. E de mediar o conflito na Ucrânia, de um lado, tem alguém que foi responsável agora recentemente por quatro milhões de mortos. Só isso. Porque os europeus estão nisso também. Porque subscreveram e atuaram conjuntamente no Iraque, no Afeganistão. Então, o Azenha, está incluído também Síria, a guerra contra o terror, não é só de uma forma global. Os países da África. É um estudo muito bem feito, muito... E pouca repercussão nesses grandes meios. Então, é esse o país. Por isso que eu estou com essa história de guerra econômica. Esse professor escreveu há dois anos, eu organizei um livro, Oriente Médio e América Latina. E ele escreveu. Ok. Peguei os livros, mandei para o Correio, não pode. Não chega. Tá bom. A editora da Pouco me deu aquela senha para ter acesso ao Kindle. Bloqueado. Eu tive que mandar por LinkedIn em anexo PDF. Nem no Google. Bloqueado. Como é que os países vão viver? Como é que vai viver isso, com esse bloqueio? É um crime. É um crime. isso aí tem que... Então, é isso. Vivia... Agora, como arrochou de vários lugares, então veio pandemia. Pá! Turismo. 2019, eles receberam 4 milhões e meio de turistas. 2020, pegou lá já a pandemia, tudo, sei lá, 200 mil, porque pegou... Impacto enorme. Pois nada. Aí, 2022 agora, recuperaram um pouco, 1 milhão e 800. Era 4 milhões e 800. Estados Unidos do lado, Miami fica a 130 quilômetros. E outra, se um europeu vai para Cuba, ele fica na geladeira, acho que, três anos para ir para os Estados Unidos. Me disseram lá. Para ter visto. Mas nem carimbam o passaporte, né, em Cuba, por causa disso. Eles dão uma folhinha solta. Não, o meu carimbou. Mas quando eu fui, o seu carimbou? Eu lembro que em 2009, quando eu fui, agora, dessa última vez, acho que carimbou, mas eles davam uma folhinha solta. Não, fiz questão. Manda ver aí. Mas é isso, quer dizer, praticando crime, fica a sua discussão, ai, Cuba é ditadura, não sei o quê. E o crime que os Estados Unidos estão fazendo? Pois é. Como é que fica isso? Que fez, né, toda a vida contra Cuba. Então, é, é, a guerra econômica é um negócio, eu estou, eu já estava atento a isso, porque, o Azenha falou dos, dos democratas, e é verdade, quer dizer, quando o Clinton entra, depois do Bush, pai, não teve guerra no Iraque, teve boicote. A Unicef, estima em 350, mil crianças iraquianas mortas. O professor, eu fui lá, cerco econômico, cobri a guerra lá no Iraque, um pouco antes da tempestade do deserto, obviamente que a gente era conduzido por um guia local, eu e o meu colega de Globo de Nova York, e aí um dos lugares que eles nos levaram foi a um hospital, a um hospital para mostrar os remédios aos quais as crianças iraquianas com câncer não tinham mais acesso, estavam morrendo de câncer. e eu consegui fazer uma reportagem bem bacana, o Jornal Nacional inclusive deu essa reportagem, eu vou procurar, eu acho que eu lembro disso, eu lembro disso. Eu fiz várias reportagens em um período de 15 dias que eu fiquei lá no Iraque, dando, vamos dizer assim, a versão do Saddam. Então o Saddam, por exemplo, ele falava, eles nos levaram para visitar, por exemplo, os abrigos nucleares que havia por causa da guerra contra o Irã. E aí ele falava, quando nós servimos aos Estados Unidos, guerreando com Comene, veja que vê os abrigos, todos vieram da Alemanha, e nós tivemos mísseis Exo-7, aqueles famosos. A França deu para o Iraque para ir usar contra o Irã. O Irã, isso. E agora eles estão dizendo que voltaram, eles ganharam muito dinheiro na guerra contra o Irã, vendendo armas para a gente, nos deram informações, e agora de repente se voltaram contra nós. E aí eu sempre tentava deixar registradas essas contradições, eram reportagens curtas, mas isso que o senhor me falou aí... Legal. É muito sério, porque bloqueio econômico é uma guerra muito mais cruel, porque mata civil, mata mulher, mata criança, eu acho isso um absurdo. E não aparece, parece não ter autoria. Isso. Não, Cuba está sem... está sem a... a Novalgina, a Aspirina. me pedir na rua. Caraca. Eu fui lá na farmácia, lá no laboratório que faz a vacina, que foi a puta vacina que eles fizeram. aliás, o tamanho da cidade de São Paulo, o cubo inteiro, 12 milhões do tamanho da cidade de São Paulo. Sabe quantas pessoas morreram de Covid? Pouquíssimas, não é? Quantas? 150. Olha aí, Bolsonaro, olha aí. O cara lá que é historiador e é taxista, virou taxista há um tempo, que eu fui andar com ele, amigo do meu amigo, ele falou, começou a pandemia, o governo liga, você vai ajudar, carregar paciente, ambulância, e ele não amou, foi todo mundo. Todo mundo, quem é taxista, manobrista, dirigir, levar as pessoas para o hospital, tirar a coisa, ação coletiva, pode não ser cada um. Paulo Guedes, tem o direito a ser contaminado, eu que... É a diferença. Agora, estão sem... Porque os laboratórios, porque eles precisam de insumos, entendeu? Já sem insumo para ter nova produção de vacina. Mas lá, Covid foi... Quer dizer, afetou a economia, claro, óbvio, mas a população não... Agora, a situação econômica está muito ruim, está faltando um alimento, está faltando tudo, tudo, tudo. Então, é difícil, mas está difícil, precisa de ajudar a Cuba, precisa de, nesse momento, solidariedade. Legal. Nasser, já passamos aqui um pouquinho do orçamento, eu vou passar o videozinho que eu falei, né? Aqui, olha só. Lula é meu, Lula! Está aí o videozinho que a gente comentou aqui. Nasser, muito obrigada, viu? Sempre uma aula aqui com a gente. Até a próxima, boa tarde para você, futebol. Até mais, Zé, Andri. Um abraço para o Santista lá, que eu já vim hoje preparado para falar para ele que eu não quero falar de futebol, né? do Santista. Está certo. Tchau, Nasser, obrigada. Obrigada.